Acontece neste sábado mais um dia D da vacinação contra a covid-19 para a primeira dose da vacina para idosos acima de 60 anos que não tomaram a vacina. A orientação da Secretaria Municipal de Saúde para evitar filas e desafogar o fluxo dos PSFs é para quem estiver de carro ir ao drive-thru. Para quem não tem carro, a gente pede para que vá nos pontos de vacina. Então, quem tem carro, vá no drive-thru. Nos pontos de vacina tem muitas pessoas indo de carro. Muitos idosos que não têm condições de ir no drive-thru ficando sem vacina. Tem que voltar de novo. Então, a gente pede, esse final de semana vai ser só 60 anos, a partir de 60. Então, não tem muitos idosos ainda para fazer. A fila não vai ficar grande, igual foi o último drive-thru. Então, a gente pede para que entenda que tem idosos que não conseguem ir no drive-thru. E nos pontos de vacina, a quantidade é reduzida. Então, na central de vacina terá 40 doses, no Flor de Cerrado 15 e no Jardim Primavera 15 doses. A coordenadora da Vigilância Epidemiológica reforça para quem tomou a primeira dose da Coronavac, precisa aguardar para tomar a segunda. A primeira dose é do Laboratório Fiocruz ou AstraZeneca, nesse sábado. Nós estamos aguardando as segundas doses do Laboratório Butantan, que é a Coronavac. Alguns idosos deveriam ter tomado já a vacina e não chegou esse quantitativo ainda para realizarmos essa segunda dose. Então, nesse sábado, somente será feita a primeira dose do Laboratório Fiocruz. Neste sábado, também inicia a vacinação para pessoas com comorbidades de 57 a 59 anos de idade. É mais um grupo de vacinação contra o Covid que vai se iniciar. Vai ser outra estratégia, vai ser nas unidades de saúde no período da tarde. Todas as unidades estarão abertas, exceto o PSF Jardim, que não vai abrir, a partir das 13 horas. Então, há aquelas pessoas de 57 a 59 anos que tenham comorbidades dentro do quadro que o Ministério da Saúde publicou, de comorbidades, podem entrar procurando o seu PSF para estar realizando. Para comprovar a comorbidade, é preciso levar documento médico. O documento pessoal, o cartão de vacina e um laudo ou uma prescrição médica com o nome da doença. O profissional vai conferir se a comorbidade descrita no laudo se enquadra no quadro do Ministério. Além das comorbidades, também iniciará aquelas pessoas deficientes, permanentes, que têm a benefício do BPC. Também para a mesma faixa etária, de 57 a 59 anos. Também devem procurar o PSF a partir das 13 horas. As pessoas com síndrome de Down, a partir de 18 anos a 59 anos, toda essa faixa etária vai ser contemplada nesse final de semana. Aí pode estar procurando o PSF a partir das 13 horas. E aquelas pessoas que são renais crônicos, também pode estar procurando para estar realizando a vacinação. A partir de 18 anos a menores de 59. Pessoas com síndrome de Down e renais crônicos, a partir de 18 anos a menores de 59 anos de idade, também poderão procurar seus PSFs para receber a primeira dose da vacina neste sábado, a partir das 13 horas.